Quando eu estava para viajar, deixa eu contar a historinha que é sempre boa. Quando eu estava com o meu conjunto para viajar para a cidade de Fortaleza, Ceará, não é? Vocês todos conhecem, claro. Brasileiro conhece geografia melhor do que todo mundo. Então, eu estava no aeroporto do Galeão. Nós estávamos no aeroporto do Galeão. Eu e os três mosqueteiros aqui maravilhosos. Pedrinho, Maurício e Heber. E esperando o nosso voo, quietinho lá, bonitinho. De repente, tocou uma cineta lá para chamar um determinado voo, que era o nosso, eu não sabia. Como é que a cineta tocou? Bravo! Olha aí, sem sinal, sem regência, vocês fizeram juntos. Isso é demais, não é não? É um exagero de musicalidade. Então, eles tocaram lá essas quatro notinhas. Lá, dó, fá, sol. Eu peguei um papel de embrulho, correndo, improvisei um pentagrama ali, escrevi essas quatro notinhas. Disse, isso aqui vai dar um choro. O pessoal até ainda riu. Não é que deu. E fui, durante o voo todo, escrevendo. Quando chegamos em Fortaleza, estava pronto o chorinho. E eu dei o nome de Aeroporto do Galeão. Hoje, Aeroporto Internacional Tom Jubim. Muito merecidamente, não é? Mas, então, elas vão tocar, Aeroporto do Galeão, e eu vou atrapalhar um pouquinho. Pode deixar. Prometo atrapalhar um pouquinho. Tchau, tchau. 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 Tchau.